Mãe, muito tempo já passou Seu filho cresceu, liberdade já cantou O mundo girou, vários erros cometi Te peço perdão nesse som que fiz pra ti Vários erros cometi, você sempre do meu lado Nunca me abandonou, isso eu tô ligado Vários balaços, chocou com aquela cena Mas graças a Deus não foi tão grave o problema Lágrimas caem, molhando todo o papel Ao relembrar dos seus conselhos Falava que o crime era cruel Meu Deus do céu, nada daquilo adiantava Saia às dez da noite e só voltava na madrugada Triste e chorando, rezando ela ficava Perdi a proteção na hora de voltar pra casa O mundo girou, o crime nunca mais Agradeço a Deus, por hoje eu sei pai Mãe, muito tempo já passou Seu filho cresceu, liberdade já cantou O mundo girou, vários erros cometi Te peço perdão nesse som que fiz pra ti Mãe, muito tempo já passou Seu filho cresceu, liberdade já cantou O mundo girou, vários erros cometi Te peço perdão nesse som que fiz pra ti Peço perdão, vida do crime nunca mais Pensa em minha filha, quero viver em paz Me lembro do passado, foi várias fita louca Não pensava em nada, só queria curtir Hoje parei e penso, foi tudo ilusão Quantos amigos foram por causa do milhão O crime é ilusão, já fez várias mães chorar E a perca dos seus filhos desse jeito assim não dá O que tá acontecendo aqui em Aracaju Por dentro das quebradas da norte até a sul Parece até cena de filme, mas é realidade O luto prevalece nas ruas dessa cidade Na UTI do João Alves entra a vida e a morte Sua mãe ali do lado, orando por você Acabando entre lágrimas com medo de te perder Tá tudo errado, vamos tentar melhorar Dá orgulho pra coroa que muitos não pôde dar Zona Oeste manda um salve, foi lá que eu cresci Lafayette, rua M, logo, logo eu tô aí Mãe, muito tempo já passou Seu filho cresceu, liberdade já cantou O mundo girou, vários erros cometi Te peço perdão nesse som que fiz pra ti E que feroz E que feroz E que feroz E que feroz